Olá meus amigos e minhas amigas que nos acompanham pelas redes sociais aí para quem não me conhece ainda, muito prazer meu nome é Denilson, sou técnico em montagem e desmontagem de pneus agrícolas onde tem um canal no youtube com o nome de Borracharia Denilson então seja bem vindo ao nosso canal hoje o nosso tema de hoje, vamos estar apresentando aqui um pneu 18-426 Budir de um TM7040 de New Holland mandando um abraço também ao proprietário Chicão Fresato que é o proprietário desse trator aqui então a gente vai estar mostrando um passo a passo de como a gente faz ele como que a gente vai deslocar ele vamos estar usando um destalonador da Rota 376 está aqui no chão já preparado já, então vou mostrar como que é um passo da gente estar usando esse equipamento mostrar como que a gente tem que fazer desde o começo né a gente já elevou o pneu, já ergueu com o macaco, já está no alto né e já tiramos o ar dele e agora a gente vai estar mostrando qual que é o preparo chega mais perto um pouquinho Walter agradecer o Walter meu novo colaborador que está me ajudando aqui né então aqui funciona o seguinte Walter a gente precisa descolar esse pneu aqui mas para usar o destalonador a gente vai usar sempre uma espatulinha para dar uma abertinha para o destalonador pegar bem certinho às vezes o cara fala assim, ah eu comprei um destalonador e ele não está a terreno que eu precisava né mas vou mostrar com você um passo que você vai fazer certinho para ele trabalhar legalzinho ele pega aqui se eu colocar ele aqui mas se eu abrir uma boquinha ali fica muito mais fácil para nós trabalhar certo desde já quero estar agradecendo a todos os nossos inscritos do canal muito obrigado passamos longe já de 22 mil inscritos no nosso canal estamos chegando galera com quase 5 milhões de visualizações no nosso canal muito obrigado, isso é muito gratificante para a gente queria estar mandando um abraço para todas as pessoas que sempre interagem com a gente vamos mandar falar o nome das pessoas aqui um agradecimento obrigado pelos comentários de vocês, pelos elogios né que Deus abençoe a vida de todos né queria mandar um abraço olha o canal Denilson tem seguidores de tudo e qualquer tipo de gente tipo pedreiro, padeiro, prefeito, empresário, forte, que sempre conversa comigo é tipo assim, ressonadores de pneu eu agradeço de coração pelos contatos de vocês, certo? mandar um abraço para o Anderson ele é pedreiro, lá de Rolândia, é um abração meu querido sempre mandando seus comentários, sempre elogiando a gente um abraço para o Victor Manuel, o DUI da Borracharia São Francisco, de Senador Rui Palmeiras, de Alagoas um abração a todos vocês aí um abraço para o Cícero Iago um abraço para o Francisco Deuriman, 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 um abração um abraço para o Adriano, motorista lá da Coelho, da LC Castro Coelho um abração aí Adriano um abração ao X-Men Seixas Borracharia do Tio Pia, Barão do Triunfo, Rio Grande do Sul um abraço para o Kremer São Patrício, de Teotono Vileira, Alagoas um abraço para o Antônio Rosa, um Antônio Assunção, um abração um abraço para a Edna Maria Marinho ela manda um abraço para o Lucas Pujudson, da Borracharia Santa Luzia, de Nova Palmeira, Paraíba um abraço para o meu amigo seguidor Edson Souza, de Bandeirantes, Paraná não deixa um vídeo sem fazer seu comentário um abração para você aí um abraço para o Valdir Nardim um abraço para o meu amigo também Valteir José dos Nascimento, Teteco, lá de Séries, Goiás um abraço para o Maninho Alves lá de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul um abraço para o Fernando Miguel, lá de Santarém, do Portugal um abraço para o Alexandre Souza e para a sua esposa um abraço a Borracharia dele é a Borracharia São Simão lá de Mostarda, Rio Grande do Sul um abração aí a todos vocês aí do Rio Grande do Sul um abraço também a Orlando Marroco é a Borracharia Marroco lá em Canoas, Rio Grande do Sul um abraço para você, sua esposa e teus filhos aí irmão Orlando, que Deus abençoe sempre a sua vida um abraço para a Creri Garcia Lopes um abraço para o Diniz Carvalho lá de Caetite, da Bahia lá da Bahia, baiano um abração para todo o pessoal baiano aí e um abraço para o meu amigo Marcos Castro o nosso amigo Catatal de Carlópolis um abraço aí um abraço também ao Crério Ribeiro lá de Aulifarma São Paulo, proprietário da Forja Oeste telefone lá é 17991341024 aí você liga lá e fala com o Isidore que é do departamento de venda um abração a todos vocês aí da Forja Oeste um abração a todos vocês um abraço também ao Leonardo lá do Ponto do Borracheiro lá de Maringá proprietário lá do Ponto do Borracheiro um abraço para o Anders, para o Ian e um abraço também para o nosso amigo Pablo que é o departamento ele é o departamento lá de Marketing lá da Rota 376 um abração para você Pablo o telefone deles lá é 44-3262-3205 aí você fala diretamente no Ponto do Borracheiro onde você vai encontrar essa ferramenta aqui da Rota que você vai estar apresentando aqui liga lá o Leonardo é muito gente boa demais o Anderson e o Ian eles vão passar um preço caprichado e lá tem de tudo é quanto é tipo de ferramenta para a borracharia é Ponto do Borracheiro lá tem tudo compressor, máquina pneumática liga lá que você vai ser bem cibóio o que você precisar tem lá remendo, cola, bico é uma loja completa Ponto do Borracheiro em Maringá Paraná e um abraço para o meu amigo da borracharia móvel do Pezão lá de Paraná vai Paraná nossos seguidores que é meu fanzaço um abração Pezão uma hora a gente vai se conhecer você é um cara muito bacana mandou um vídeo para mim esses dias que Deus abençoe sempre a sua vida tem uma borracharia muito bem montada e ele tem um canal no Youtube também o nome do canal dele é Borracharia Móvel do Pezão uma abração a você agora galera vamos trabalhar e o sistema aqui aqui não tem massagem não você que está iniciando seus ramos de borracharia tipo aqui o meu colaborador aqui ó Walter aqui não tem massagem não aqui tem que ser na base da porrada mesmo ser forte, trabalhar pegar com força mesmo se não não sai o serviço certo? esse pneuzinho budira aqui é um pneuzinho difícil de fazer ele é pequenininho mas ele é um pneu bem resistente um pneu de 12 lona um pneu ruim de fazer então a gente vai mostrar um passo a passo para você aí como que a gente vai fazer agora eu vou preparar aqui e vou voltar aqui e mostrar para você como é que faz bom pessoal a gente sempre joga uma água primeiro porque a água água com detergente muitas pessoas falam Denilus uma água é ferrugem não é ferrugem não galera isso aqui é um meio da gente lubrificar para ficar liso para escorregar o decimador para escorregar a marreta para escorregar tudo para bater espátula ali para segurar vai ver se de lá vai ver o ângulo bom você também vai você vê ver se daí vai dar dá filé aí ou não está claro ou escuro aqui está escuro então vai lá mesmo chega até a vida agora ó a gente vai fazer uma espátula pequenininha ó para que Denilus vou explicar quando eu faço assim a água já entra lá dentro vai me ajudando a pegar e tirar o pneu vamos lá você trabalha com duas três, quatro para a gente ir abrindo aqui ó ó você vê aqui ah eu comprei um destalonador da rota 37B e não estou conseguindo trabalhar com o mesmo ô louco mas por que? tem alguma coisa de errado porque ele é um baita de um destalonador né aí ó para você ver como é que foi aqui agora abrir vou tirar uma abrinha olha que que ferramenta perfeita que a rota tem deixa eu mostrar para você vou colocar aqui do meu lado acompanha comigo aí ó assim ó eu já vou lá em cima com ele ó ó ele já vai cair lá dentro ó certo acompanhou comigo Volta agora eu vou deixar um paninho aqui para não riscar a roda do cliente e vou acelerar aqui embaixo com o pé acompanha comigo lá embaixo também ó vai começar o trabalho aí pessoal o passinho de chega bem pertinho e vai mostrando para você ó que ele pega lá embaixo certo aqui está segurando o paninho para não riscar e ele vai empurrando mesmo entendeu tá bem duro tá bem duro mesmo o cliente vai estralar mas ele é muito forte o estralador aqui ele vai levar numa vez só ó ó descolou entendeu e para abrir aqui só leva para frente ó e ele já abre entendeu vai com uma ferramenta de pneu a roda está de parabéns e esse pneu aqui lembrando que a terceira cava dele está ao contrário só tem uma aqui por isso que ele é difícil de montar agora eu vou preparar aqui para me descolar e tirar ele do ar beleza olha como é que eu faço para me tirar o pneu você que vai tirar o pneu primeira vez eu pego uma espátula eu busco com o cabão lá esse cabão aqui que eu trabalho sexta vada então eu busco com ele certo e para ele vir para cá o que eu tenho que fazer você sente jovem para dentro o pneu aqui jogar o máximo que eu posso para lá para aqui não sobrar espada aqui ó quer ver que eu baixo acho que é mais fácil aqui como eu trabalho só assim vai lá o meu corpo é meu ajudante certo então eu vou trabalhar com as espadas aqui agora vou lubrificar primeiro eu vou pegar com essa daqui que é maior que é um dos pega mas é ruim de pegar é agora aqui também entendeu com o corpo viu a minha perna que eu estou levando ele leva a espada por trás já ficou segurando as duas espadas bato até para cima aqui para ele puxar só que agora agora ele tem um golpe aqui eu tenho que puxar ele firme aqui ó já liberou as espadas e essa espada ele passou lá por trás ó entendeu aí eu venho aqui novamente ó por cima e tirando o pneu agora quando o pneu está nessa posição que ele está meio tirado meio tirado de um lado do outro eu preciso dessa espada aqui ó que a pontinha dela ela pega lá embaixo ela entra certinho onde eu preciso ó olha lá você vê ó comprou e é onde que eu puxo a última vez já posso aqui no cabão posso tirar espaço eu busquei agora ficou fácil agora que agora eu consigo puxar ele e aí está descolado o pneu agora eu vou preparar para nós fazer aí pessoal lá de cá é um pouco mais difícil de trabalhar mas fizemos o mesmo processo colocamos tiramos a água mesma coisa o processo aqui ó ó vou colocar o encenador aqui vou colocar um paninho lá por baixo vou liberar as espadas certo e aqui vou acelerar aqui ó segurando com as duas mãos nele aqui e vou acelerar aqui ó acompanha comigo lá acompanha aqui dentro ó você vê como é que ele além da gente não riscar o aro a roda para o cliente né ele descola não dá uma retada né trabalha com qualidade certo então esse destalonador da rota aqui da rota 376 é um baita de um destalonador forte pra caramba destalona bem certinho mesmo faz o serviço perfeito certo parabéns a rota 376 aí você liga lá pro pessoal lá de Maringá né mostra ali certinho ele liga lá 44 3262 3205 vai falar lá com o Leonardo seu proprietário vai falar lá com o Ian vai falar com o Anderson certo e o pessoal vai estar falando o preço pra você e não só essa ferramenta o que você precisar lá no ponto do borracheiro vai ter certinho agora vamos preparar aqui pra tirar depois que fez esse passo aí o que eu faço aqui com o cabão eu vou lá e coloco bem aqui ó que facilidade que é você que tá aprendendo ó dá um golpe ele vem na sua mão entendeu ó entendeu ó dá um golpe ele vem na sua mão ai Denil você não consigo fazer o Denil sozinho mas vai olhando os vídeos ó vem que chega mais perto olha você como é que eu vou tirar a cama de ar como é que eu tiro ó com uma mão só eu tô puxando olha pra você ver ó olha a barba dali ó tudo isso aqui é lugar pra você pegar ó com uma mão só eu tô puxando certo você fala assim que não é difícil você tirar ó olha com uma mão só ó ó a cama de ar a cama de ar vem na mão da gente mas pra ir pra isso você tem que abaixar lá pra baixar pra livrar você entendeu e aí ó tem um pouco de água dentro dela ainda né e vamos jogar ela aqui em cima da nossa lona pra nós não pegar a sujeira dela pra ela ficar aí em cima agora eu vou tá preparando aqui vou encher pra me achar o furo certo olha eu marquei a posição do bico tá vendo vem cá mostrar aqui marquei a posição do pneu vem cá pra você ver pra gente procurar o furo certo posição já marquei aqui agora o problema aqui é o seguinte aqui não é furo nada com o pneu nada aqui é um pequeno defeito na cama de ar faz favor acompanha comigo e você vai entender ó foca bem que o furo tá bem aqui ó e ele tem um um cortinho de dentro pra fora entendeu bem aqui vamos ver se consegue focar bem você vai ver que é onde que tá a ponta do meu dedo ali ó ó onde que tá vazando é um defeitinho na cama de ar certo não é nada com o pneu então a gente vai tá preparando vamos colar um um remendo aqui que não tem nada a ver com o pneu o que furou foi um problema com a cama de ar é pessoal já colei a cama de ar aqui ó tá coladinha agora já vou catar com o bique pro lado de lá né vou catar ela na posição e jogar lá com o branco e o bique certo não vai cair o burro o bique o bique o bique o bique o bique o bique e o bique o bique ver se eu consigo pegar por aqui, acompanha comigo aqui não, então o bico, você tem que pegar ele aqui, é um pouco mais difícil, quando o bico é ao contrário, tem que trazer o bico aqui, vai por lá para você ver que ele coloca, aqui vai uma arruelinha né, debaixo, tem que colocar totalmente ela, certo, agora vou encaixar a câmera, eu sempre coloco o bico para depois encaixar a câmera, aí ó, aí vou ver ele ficar por lá de novo, acompanha dele aqui, o carro de água certinha, o que eu preciso agora ó, abaixar um pouco, e aqui eu não posso pegar o bico, com o bico por lá dentro, o pneu tem que passar por cima aqui assim ó, para não afetar o bico em nada ó, o bico está filézinho, certo, vamos pela frente agora aqui, vou trabalhar com um monte de amigo, vou colocar o bico aqui, e vou colocar ele aqui, ver se vai ficar para você ver como é que ficou, vai por lá, está vendo como é que ficou certinho aqui já ó, já vai ter perigo de fazer nada no bico, certo, agora eu coloco aqui, o pneu já vai cair certinho onde ele precisa ficar, ó, olha ele aqui está caindo certinho ó, nunca você monta o bico do lado de dentro e do lado de baixo, sempre o bico do lado de dentro e do lado de baixo, sempre o bico do lado de dentro vai cair para cima, ele vai ficar no jeito aqui já, como a mão de amigo está aqui ó, vem cá para você ver, a mão de amigo está segurando o rojão aqui ó, agora, como eu trabalho sozinho, eu tenho certeza que muitos de vocês também vão sempre trabalhar sozinho, talvez a gente não tenha uma pessoa para ajudar na hora, eu vou trabalhar com um alicate de pressão aqui, acompanha comigo aqui ó, vou fechar ela aqui, ela vai ser a minha segunda guia, minha segunda ajuda, minha segunda mão de amigo no carro, eu coloco ela aqui assim ó, ela vai segurar para mim lá já ó, certo, é assim que a gente faz para mim trabalhar sozinho, quando tem gente para trabalhar, a gente pega, a gente pega e é ruim de montar hein, então vai por lá de novo, você vê que o bico não mexe, olha lá ó, ó, está vendo ó, está perfeitinho o bico, e não vai ter problema de arrancar o bico, aqui eu vou sempre colocar a mão, como é com câmera, eu vou colocar a mão para ver se não vai pegar a câmera, com a espátula eu começo a montar, e a mão de amigo ela vai vir comigo ó, ó para você ver que facilidade ó, a cama já está aqui certinho né, então eu abri o compasso aqui ó, para mim montar, então vou colocar a mão de novo para não pegar a câmera, a mão de amigo ela vem até uma posição dessa daqui mais ou menos, depois ela já perde o sentido dela, ela já não consegue segurar mais, mas vamos para vocês verem ó, o pneu já vai cair no lugar dele, e a mão de amigo já ficou sem ação aqui, certo, ela está ali, mas ela está quase caindo já, ó, esse pneu ele não vai para dentro aqui de jeito nenhum, o pneu é muito difícil de montar, para segurar né, aqui, para bater um pouco ó, aí eu preciso fazer o pneu chegar lá dentro um pouco, o máximo que eu posso, certo, não é fácil não viu galera, igual eu falei, aqui, não tem massagem não, vamos, eu vou colocar… E aí o porto suba ele? Opa! Fiquei com o percadinho, viu? Lindo, caduço! Bem durinho mesmo, viu? Aí galera! Agora eu vou encher ele e já volto a mostrar ele terminado pra vocês. Aí pessoal! Já está concluído o pneu aqui. Já está enchido o pneu. Agora nós vamos colocar água nele ali. E vamos falar mais uma vez ali na ferramenta da Rota 376. Um destalonador muito boa ferramenta da Rota 376, certo? Então se você quiser adquirir uma ferramenta dessa daí, dá uma ligadinha lá no ponto do borracheiro. Fala com o Ian, com o Anderson e com o proprietário Leonardo que ele vai estar te passando o valor dessa ferramenta e de várias outras que tem lá também. Certo galerinha? Telefone, né? 44-3262-3205, certo? Um abração também ao Pablo lá do marketing da marca Rota, né? Um abração, Pablo! É isso aí galerinha, mais um vídeo pra vocês mostrando um passo a passo que qualquer um consegue fazer um pneu desse sozinho. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Se dediquem ao máximo que vocês podem, que vocês conseguem, certo? Que eu não sabia nem colar um remendo. E graças a Deus, Deus me capacitou de uma tal forma que eu consigo fazer um pneu sozinho, né? Com bastante qualidade, nosso serviço é bem feito, entendeu? Sempre procurando não danificar aro. O serviço nosso é muito bom, a gente é bem procurado na cidade, certo? Até um amigo meu falou hoje, Denilson, você não vai vencer o seu serviço. Porque o seu serviço é de qualidade, um serviço bom, você é um cara simpático, sempre agrada as pessoas, por isso a sua casa é sempre cheia. E eu agradeço a Deus por tudo isso, que eu comecei do nada, galera. Eu cheguei na cidade de Cambará, Paraná, né? Lutando com um gigante que tinha borracheiros grandes, como tem na hoje, né? Mas Deus me deu a oportunidade de mostrar o meu serviço, de aperfeiçoar. Graças a Deus, hoje eu sou um profissional na área da borracharia. Respeitado, como diz muitas pessoas que falam assim, Denilson, você é respeitado na sua área. Graças a Deus, eu consigo solucionar o problema que a pessoa está precisando, né? Então, somente Deus mesmo para ajudar a gente. Eu agradeço ele todo dia. Eu agradeço a Deus cedo e de tarde, quando eu vou fechar, quando eu vou abrir a borracharia. Porque Deus é tão maravilhoso, que do nada, ele sempre doza o serviço para a gente. Porque é duro a gente conseguir atender sozinho, né? Mas Deus doza o serviço. Quando acaba de fazer um serviço, Deus prepara outro e vai organizando. Quando chega de tarde, tem um monte de serviço feito e a gente consegue atender nossos clientes, né? Tem um ditado assim, que fala assim que o passarinho, ele não precisa trabalhar para ele comer, né? Mas só que se ele ficar sentadinho no gaim dele lá, ele não vai comer, ele morre de fumar. Então, ele tem que voar. E nós temos que levantar cedo e trabalhar, que Deus vai preparar tudo para a gente. Certo? Agradeço a Deus por me dar saúde, de estar trabalhando dia a dia, incansavelmente, todos os dias trabalhando, atendendo as clientes. Obrigado a Deus por me dar saúde, para eu conseguir fazer isso daí. Certo, galerinha? Olha, uma boa tarde para vocês aí. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau! 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 Tchau!